Equipes da Força Tática da Polícia Militar de Catanduva, em parceria com a Digdizy, conseguiram desmantelar uma quadrilha acusada de praticar diversos roubos a residências e estabelecimentos comerciais no município. Dois integrantes desta quadrilha já foram identificados e estão presos. Na semana passada, outros dois acusados de participarem do bando acabaram sendo localizados pelos policiais durante um patrulhamento de rotina realizado no bairro Jardim Alpino, entre eles um adolescente de apenas 14 anos de idade. Em uma conversa informal com ambos, os mesmos já de pronto vieram a confessar os delitos. Fomos os quais indicaram também o local onde eles guardavam seus vestimentos para cometer os roubos e após os roubos eles trocavam as suas roupas para não serem identificados. Eles já são conhecidos nos meios policiais. E dias atrás já foram presos outros dois, outra dupla, que cometiam os mesmos roubos juntamente com eles. E os dois, a forma que eles agiam era totalmente agressiva, deixando sempre lesões nas vítimas. Com chutes, socos e até mesmo agressões com a própria arma também. Sempre usava agressão para intimidar a vítima aí, para ver se a vítima dava mais dinheiro, confessasse alguma coisa? Sim. Todas elas deixavam lesões, tanto física como também psicológica também. Com ameaças. E todas elas saíam com lesões após os roubos. Nas imagens obtidas de forma exclusiva pela Nova TV, é possível ver a forma agressiva em que os criminosos abordavam suas vítimas. Neste roubo a um mercado, ocorrido no último dia 19 de dezembro, localizado no bairro Jardim Paraíso, o menor de 14 anos rende a vítima com uma coronhada. Em seguida, rouba todo o dinheiro que está no caixa. Sempre agressivo, o adolescente foge em seguida, com um comparsa que esperava do lado de fora em uma motocicleta. Já neste outro vídeo, o mesmo adolescente é visto pelas câmeras roubando uma farmácia, que fica localizada no bairro Vila Soto. Em um dos crimes, um funcionário ficou com um ferimento na cabeça. Essa última dupla, eles vieram confessar na delegacia três roubos. Porém, já são mais de seis roubos já confirmados com os outros rapazes que já foram presos. E também foi apreendido arma, totalizando mais de seis roubos. Eles aproveitaram a oportunidade que uma família estava chegando em sua residência e, de forma agressiva, renderam a família, levando todos para um dos comos da casa, no quarto. E com chutes, socos, mantiveram a família sobre total pressão, agressividade. A princípio, quatro. Dois já foram presos e agora foram esses dois. Eles foram conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais, foram ouvidos, liberados e agora vamos aguardar o término de todo o processo. E os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo realmente assustam os catanduvenses. Segundo as estatísticas, no ano de 2016 até o mês de novembro, a cidade registrou 221 ocorrências. Enquanto em 2015, a cidade registrou apenas 143. Já no ano de 2014, foi o ano com o maior índice. A cidade registrou 249 ocorrências de roubo. A princípio, a Polícia Militar de Catanduva, a Força Tática, nós estamos trabalhando em cima desse tipo de crime. E também aguardamos informações da população, que é muito importante para a gente. Porque aí fica mais fácil a localização dos criminosos. Câmeras de segurança e outras coisas também dificultam a ação desses criminosos. E aí Obrigado.